Será que ele esqueceu? Ah, que esqueceu, Zuzinho. O coronel é o homem de esquecer os seus compromissos. Ele tem outra inauguração, não tem? Tem, sim. A do shopping center, mas é depois. Parece que seu prefeito contraiu uma febre inauguratice. Está inaugurando até o que já foi inaugurado. Olha lá, logo em ele. E o Andorinho! Sai dos pobres dentro do palco! Senhor prefeito, como gerente, em nome do nosso presidente, eu quero agradecer o senhor ter vindo pessoalmente inaugurar a nossa agência. Ah, gente, não está falando mais do que a minha obrigação. E a rádio difusora que o senhor tira aqui no Erra na Mira e mais um curso de reportagem. Por que a presença do prefeito na inauguração de uma agência bancária particular? Será que o prefeito vai querer contar isso como mais uma obra de sua administração? Essa é uma perguntinha desreverente e maldosista. Mas ninguém inaugura bancos onde não há dinheiro. E em que pese o negativismo, o duzento da oposição, isso prova por A mais B e por C menos D, que surpida, caminha, corre, galopa de rédea solta, na estrada do progresso. E o abarico, para o mundo do Brasil! O diabo, mas isso, mas isso não é o asso, isso é um nó de varieiro. O diabo, é isso. Oh, gente, mas estou no seu creio, isso que seria. Coronel, o senhor trabalha? Claro, eu estou na Praça de Espírito, eu tenho que dar para o maior shopping center da América do Sul, quiçá, do mundo. Podemos ir com o senhor? Claro, claro. Vamos embora. O senhor vai vencer o shopping center também, padre? É, eles me chamaram, mas eu vou na minha bicicleta. Eu dou uma carona para o senhor, eu levo. Se eu tiver que vencer todas as inaugurações do Dorico, eu estou perdido. Convenção do Partido Taíra, tem que mostrar serviço. Quando não tiver mais o que inaugurar, ele vai inaugurar banco de jardim, carrocinha de pipoca. O senhor, o senhor, não está vendo que eu estou aqui numa desigualdência inauguratória? É que eu tenho um telegrama para o senhor, um telegrama de Brasília. De Brasília? Ah, deve ser do presidente. Será dele mesmo? Do presidente? Deve ser dele. Deve ser dele. Ah, não, é do assessor. Diz que a agenda dele está completa até seis meses. Mas seis meses passam depressa, coronel. Ah, não diga bobagice, dona Azuzinha. Muito antes do que isso, já houve a convenção do partido e o candidato já foi escolhido. Eu não estou entendendo. O senhor queria falar com o presidente para quê? Ah, para expor uma ideia que ele teve. Ah, aliás, uma ideia genial. Os países árabes estão querendo transferir a sede da ONU para uma nação do terceiro mundo. Então o coronel pensou que se tem que ser em algum lugar, porque não o Brasil, porque não há aqui em Sucupira. Vocês acham que iam aceitar? Achei que, por que não, dona Azuzinha? É que talvez os delegados da ONU não saibam ao certo onde fica a Sucupira. Mas isso é justamente um dos principalmente da minha argumentação. Eu acho que a sede da ONU deve ficar numa cidade pouco visada, pouco conhecida, neutra. A senhora já imaginou se deflagra uma guerra atômica? Aposto que os russos estão com centenas de foguetes apontados para Nova Iorque. Mas garanto que eles não estão apontados para Sucupira. O mundo pode explodir, mas Sucupira sobreviverá. Ah, se a ONU tomasse conhecimento desta proposta, mesmo que não aprovasse, o mundo inteiro ia falar daqui de Sucupira. E de mim? E a indicação do seu nome na convenção do partido era favas contadas. É, mas o presidente não pode me receber. Oh, gente, então por que o senhor não vai direto a Nova Iorque? E para quê? Para expor a minha ideia? Claro, na ONU mesmo. Olha, dona Juju, embora mente nascida de uma donzela praticante, isso é que se pode chamar uma ideia mãe. É verdade mesmo? É, eu estou vindo da prefeitura. Eu falei com o Disseu no boleto e ele confirmou. Mas isso aí já não é mais megalomania, isso aí é loucura instalada definitiva. A mesa põe em votação o pedido de licença do senhor prefeito. Peço a palavra para encaminhar a votação. Tem a palavra o doutor Luiz Gouveia. Diante da justificativa apresentada para essa viagem, o meu partido sugere à mesa que seja designada a uma junta médica para fazer um exame de sanidade mental no senhor prefeito. Esta sugestão é um insulto e uma cafajestada. Cafajeste, é vossa excelência. Silêncio, senhores, silêncio. Silêncio, senhores, por favor. Senhores, senhores. Silêncio, senhores, silêncio. Silêncio, senhores, silêncio. A CIDADE NO BRASIL Tem que ser gente muito valente Quantos presidentes americanos Já não foram assassinados Outro dia mesmo Quase mataram o Ronald Reagan Vamos parar com esse assunto Mas que diabo Olha lá, coronel Olha lá O que, senhor? Me diga que está vendo alguma corboleta Nessas arquitudes O prédio da ONU Senhor coronel Essa tarde Dona, Dona, Dona Ona Dona Ona Ela vai receber o senhor lá na casa dela Vai, coronel É, é uma senhora muito recebedeira Recebe todo mundo É uma mulher dama Bola, profeta, roube dessa É, rapaz É, rapaz Escoitou, não? O senhor doutor coronel prefeito Está mandando picar a mula Ô, cabra, essa parte Vambora Mas o motorista Não entende português, coronel Bola aí Let's go in there Gente, ele também não entende inglês Let's go to the New York Hilton, please Let's go to the New York Hilton O que é isso? O que é isso? Desgruda de mim. Não, não, Sr. Toconé Prefeito. É que eles me falaram que nessa cidade aqui, tudo quanto é gente importante, eles matam. Mas, para matar o Sr. Toconé Prefeito, tem que passar primeiro por cima do meu cadáver. A gente sai daí. Não tem que fazer. Está aqui. Nós temos uma reservação, senhor Rodolico Paraguaçu. Paraguaçu com sua cedilha. Fram de Brasília. Do Sul. Fram de Socopira. Seu sul, seu culto, a empirra e a raça, eu tenho. Ó, Xene, e de precisão de suletrar? Esses pessoal aí não sabem desde carreirinha, não? Não tem mambrá aqui? Quantos quartos? Bom, as três meninas vão ficar no mesmo quarto, né? O senhor do senhor fica com o Zeca Diabo no outro quarto. Ah, não, eu quero ficar no quarto é com o senhor, eu... Ó, Xene, seu seu, isso, quem vê o senhor falar, o que vai pensar? Ah, nós temos que preencher as fichas, coronel. Ah, é verdade, assim, se preocupe. É ele, é ele. É ele quem? É o Roberto Redford. Onde? Ali, aquele alto louro. É ele mesmo. Não é? É. Excusa, sir. O que acho de meninas mais assanhadas, hein? Ah, coronel, o que que é isso aqui, hein? Ah, isso é um presente que eu tô levando pro presidente Hegel, né? Depois de resolver a problemática com as Nações Unidas, nós vamos dar um pulinho ao gosto. Ah, um coco? É, é um coco com pinga dentro da melhor qualidade, né? E tem gravuras de caribé. É só uma obra de arte nativista. É, muito original, não é? É, o que é costume entre os grandes estatistas trocarem presentes típicos. Ah, vai ver, ele vai dar pro senhor um chapéu de cowboy. Ah, então, rebolda. É provável. Mas, ô, senhor, senhor, pare com esse desarrumamento balético, senhor. Vamos aproveitar e fazer um desperneamento turístico pela Broadway de Assessi. Ah, Broadway. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, o que será que ele estava fazendo ali dentro, hein? Eu também quero ver. Diz que basta botar uma moeda. Quem, eu tenho uma moeda aqui. A moeda brasileira não serve, só moeda americana. Ah, eu tenho uma moeda americana, ó. Desculpa, senhor. Ladies first. É a primeira vez, dama, não é? É. Meu Deus! 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 Tome mesmo! Tome mesmo! Tome mesmo! Tome mesmo! Ainda, ainda. Obrigada. Help! Dor! 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 O que você tem, Dor? Ah, Zeca... Zeca, meu querido... Meu herói. Meu Deus, não é possível. O que foi? Omar Sharif. Ah, para com isso. Omar Sharif vai andar por aí dando sopa. E olha o que diz aí. Um novo país vai ser admitido hoje nas Nações Unidas. A Macubalândia. Macubalândia? É um pequeno país da África Portuguesa que finalmente conquistou a sua independência. O delegado toma a posse hoje. Vamos embora que eu quero chegar cedo que eu não sei como essa burocratice aqui nas Nações Unidas. Oh gente, aqui ainda é carnaval! Macumbalândia! 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 Macoom Belencha, Macoom Belencha! Macoom Belencha, Macoom Belencha! Macoom Belencha! Macoom Belencha! Macoom Belencha! Oh, Coronel! Olha aí a recepção! Ah, vai receber o senhor! Deve ser dos países árabes. Naturalmente já sabe do meu projeto. Thank you! Thank you! Obrigado! Maco Belencha! Maco Belencha! Maco Belencha! Maco Belencha! Maco Belencha! Macumba Lencha! Macumba Lencha! Macumba Lencha! Ah, gente, mas que diabos que eles tão gritando, hein? Isso tá parecendo, mas eu escolhei de sombra, doutor Coronet. Ah, por que que o senhor não fala alguma coisa aí pra eles, hein? Ah, é que eu... não preparei o meu improviso, né? Ah, em todo caso... Ladies and the gentlemen... Let's put aside the howevers... and go straight to the Ansley. I am here... to kill the snake... and show the stick. Because... with me... spread bread... cheese cheese! Eu acho que eles não estão entendendo nada. Chocupira ao Wesley! Macumba Lencha! 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 Macumba Len Vacuum Blanca! Vacuum Blanca! Vacuum Blanca! I am Odolique Paraguaçu. I wanted to falar com o delegado do Brasil. Calma, coronel. Ele já foi avisar ao delegado que o senhor está aqui. É isso mesmo. Tem que chamar o delegado. Tem que chamar a polícia. Tem que chamar o COJAQ. Tem que chamar a SWAT. Tem que chamar tudo isso. Onde é que já se viu? Fazer uma desfeita dessa, seu doutor coronel prefeito. Deixar o doutor coronel prefeito esperando lá fora. Enquanto corre todo mundo atrás daquele criouro, daquele nego lá. Onde é que já se viu uma coisa dessa? Tem que chamar mesmo o delegado para dar uma lição. Botar esses moleques na cadeia. Não, mas não é delegado de polícia, capitão. É delegado da ONU. É embaixador. Então não é macaco. A gente entra no aruco. Para gastos. Eu sou dizia paraús. Olha lá. Para a gente tem que ir para a tramação. Estar aqui. O que é o Sr. Paraguaçu? É o meu, Odorico Paraguaçu. Muito prazer. Aqui, Dona Doroté Cajazeira, Dona Azuzinha Cajazeira. Aqui, Dona Juju, toda estalcalante de Cajazeira. Aqui, meu secretário particular, Terceu Fonseca, borboletista de fama internacional. É um butterflyista, militante e juramentado. Aqui, é o valedoso capitão Zeca de Apo, carregado da minha segurança. José Tranquilino da Conceição, às suas ordens. Muito prazer. O Sr. Embaixador, infelizmente, não vai poder atendê-los. Gente, mas o Sr. não é delegado do Brasil? Não, eu sou um dos secretários. O embaixador está em reunião na Assembleia Geral. Mas o Sr. pode falar que eu transmitirei. Bom, é que eu li na imprensa sucupirana que se cogitava de fazer uma mudança da sede da ONU. E como eu tenho uma solucionada para essa problemática mudancista, né? E qual é? É que é sucupira hospedaria a ONU. Hospedaria como? A prefeitura doaria um terreno para a construção da sede da ONU. É um terreno cem vezes maior que isso. Será que eu entendi? O Sr. quer mudar a sede da ONU para o Brasil? Para sucupira, não sabe? Não somente eu, mas eu tenho certeza que se o Brasil apresentar essa proposta vai ser aprovada por todos os países do primeiro mundo, com tal comente do segundo mundo e acredita que é do terceiro mundo também, né? Tal certíssimo, né? E depois sucupira, tem muitas vantagens sobre Nova Iorque, né? Primeiro, não é um maratônico. E, segundamente, é o clima, que nem é quente, nem é frio, não tem verão, não tem inverno. A sucupira é famosa pela sua frescura permanente. A brisa é uma gostosura. Novos fora, todos esses considerandos, é uma terra abençoada por Deus, porque lá não tem furacão, não tem terremoto, nunca foi assassinado um presidente. Então, é para lhe dizer melhor, eu não consigo inaugurar há cinco anos aquele cemitério, nem a porrete. E sucupira, o senhor pode dizer para essa dona, madama, dona Ona, que sucupira é uma coisa mais melhor que tem, sabe? Ah, eu acredito, acredito. E vou transmitir ao senhor embaixador tudo o que os senhores me disseram. Ele, naturalmente, vai estudar a sugestão. Mas eu posso, ao menos, divulgar a minha proposta pela televisão, pela imprensa? Eu aconselho os senhores a voltar para a sucupira e aguardar. Mas quer dizer que o embaixador não vai me chamar? Possivelmente. Não, 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 não. Seus filhos de uma ronca e fuça, vou ensinar vocês a respeitar o senhor doutor coronel prefeito. Onde é que o senhor doutor? O senhor doutor horrível, vinte sensatíssimo. É ovo podre. Ah, está tudo fedendo, não adianta. Tem mesmo que mandar na lavanderia, não é? Ai, o capitão, o capitão está sentindo alguma coisa. Ele não está passando bem. O que é que ele tem? Não sei, ele está tendo alguma coisa. O que é que foi? Ó, gente. Ih, ele está roxo. Que sensatíssima. Ele não está conseguindo respirar. Ih, eu acho que é infarte, né? É infarte, né? Ele vai ter um derrame. É infarte, né? Ah, milhão desabutou as caminhões, desabutou. Não precisa desmutar, não, senhor doutor. Eu estou engasgado. Mas engasgado com o que, capitão? Ou comer alguma coisa? Eu estou engasgado com esses americanos que estão atravessados na minha guela. E eu não consigo engolir eles. E eu devia ter puxado em minha peixeira e ter pendurado uns dois ou três sangradeiros aqui. Calma, calma. Assim, eu rompi o juramento, mas não levava esses avôs para minha casa. Nós perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. Vamos fazer as nossas malas. Nós vamos voltar para o Brasil? Não, vamos para o Washington, porque lá de Sucupira eu já telefonei pedindo maldiência ao presidente Reagan. E vou me queixar severamente a ele dessa recepção ofensiva que nós tivemos aqui. Inclusivamente, eu vou convidá-lo para fazer uma visita oficiosa à Sucupira para mostrar como é que um grande estadista é recebido numa cidade civilizada. Ah, é verdade. O senhor trouxe até um presente para ele, né? Eu aproveito e dou o presente para ele. O senhor trouxe até um presente para ele. O senhor trouxe até um presente para ele. O senhor trouxe até um presente para ela. O senhor trouxe até um presente para ele. O senhor trouxe até um presente para ele. Onde será que se entra? Olha, eu acho que é por ali. Vamos perguntar a alguém? O senhor? Ah, senhor. O coco, senhor. Ah, que coco? O coco do presidente. Ah, o coco! Ah, não, 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 não. Ah, o coco! Oh, coronel, eu acho que não dá pra passar daqui, não, não sabe? Oh, gente, mas eu tenho que falar com o Mr. Presidente. Oh, dona da senhora, que é a politota juramentada, tem que explicar a esse cidadão quem eu sou e ao que vem. Mas como é que não pode entrar? Eu telegrafei lá de Sucupira, pedindo audiência a ele. Deve ter na agenda dele o meu nome lá pra me receber. Oh, coronel, eu acho que não vai ser possível, não. Ah, como assim? Eu vim de tão longe pra isso? Oh, Mr., Mr. Guarda. Mr. Guarda, I am Odorico Paraguaçu from Sucupira. I have a gift for the president. Não adianta, não vão conseguir entrar. Mas que gentinha mais deseducada é essa daí? Virar o traseiro pro Sr. Dr. Coronel Prefeito como se ele fosse um borra-bota-chechelento? Calma, capitão, calma. Não vai uma coisa nenhuma. Se o Dr. Coronel Prefeito mandar, eu abro a minha dospreta aí na frente. Eu quero ver qual é o gringo que vai se meter na minha frente. Não, o senhor sozinho não vai poder, capitão. Deve haver um sistema de segurança todo armado. Ah, bomba, tanque, ah, foguete, não sabe. Eu considero isso uma ofensa. E o culpado não é o Mr. Presidente, não. Porque se ele soubesse que eu estou aqui, ele naturalmente mandava abrir os portões e vinha pessoalmente me receber. Mas são os escalões inferiores, esses bolsões radicais que torpedeiam a abertura democrática. Aqui, com tal como é que eles ocuparam. O que é que eles ocuparam? Quantos dias mais vamos ficar em Nova Iorque? Nem mais um dia. Ô, coronel, o senhor não vai levar esse coco de volta, não? Bom, bote no fundo da mala. Podemos dar traje? Mas claro, as meninas sabem trazer muita alegria depois de todas essas decetudes, né? É pena que a gente não tem um licor de genipapo pra gente fazer uma licorança genipapista. É, mas nós temos o coco. Quer dizer que, em vez da genipapança, vamos fazer uma coca, sabe? O coco que o senhor ia dar ao presidente? É, já que nós não temos o presente, e vamos fazer dele melhor aproveitem. Ah, bem. Felipe, será incêndio? Ah, não, não deve de ser, não. E quem será? Ah, a porta. Ah, capitão Zeca Diabo. Doutor, coronel prefeito. Doutor, coronel prefeito. Ô, até, está apinhado de macaco. Macaco? Os macacos do Bonito. Macacos? Não é possível, capitão. Polícia, agente, tá cheio de polícia e tá chegando mais. Chega aqui pra ver. Olha lá como o xingão é assim. O quê? Onde está a bomba? Onde está a bomba? Onde está a bomba? Eles estão perguntando onde está a bomba. Mas que bomba? Sei lá. Gente, olha, diz pra eles que primeiramente nós somos gente pacatista lá de supira e somos contrários a qualquer tipo de bomba. Seja ela atômica, neutrônica, o que for. Segundamente, que é falta de educação. Entrar na casa dos outros sem pedir licença. O senhor, doutor, coronel prefeito, o sangue já está começando a molhar o meu miolo. Calma, capitão. E eu vou contar até dez. Se esses gringos não se escaferem, daqui eu passo fogo neles, queimo mesmo. É um... Não adianta o senhor cantar em português. Tem que até inglês pra vocês entenderem. É one, two, three. Ah, mas eu nunca que aprendi essas línguas de gringo. Where's the bomb? Ah, I'm sorry, but we don't understand what bomb? The bomb you're gonna send to President Reagan. Ah, ele perguntou sobre a bomba que nós vamos mandar por Presidente Reagan. Ah, gente, o senhor pensa que a gente é capaz de fazer uma coisa dessa? Nós somos gente pacatista, não somos terrorista, nem sub-zestivista. Que que o senhor está pensando? Eu sou um candidato a governador pelo PDC. Ah, coronel. Cucco. Ah, que coco? Ah, sim, ah. Ah, o presente que eu ia mandar pro Presidente Reagan. Mas isso trata-se de um coco. É uma joia etílico-coqueirista baiana. Mostra pra ele. É um coco. Oh, gente, será que esses gringos nunca viram um coco da Bahia? Oh, gente, isso é apenas um coco do meu coqueirão particular. Um coco está com cachaça dentro da melhor qualidade. Ficou enterrado na praia durante três semanas pra curtir. Isso é um coco até muito especial que tem gravuras do grande caribé. Está aqui, ó. Ah, as gravuras. Pode pegar. Não é, Sando? Ah. É o ruído da cachaça, né? Cachaça as nós. Cachaça? É, cachaça. Da melhor qualidade. É cachaça que eu, pra frente mesmo, pretendo exportar pros Estados Unidos. Quero experimentar, dou-me o teste. Experimenta? É que experimenta. É coco mesmo. Por favor. Por favor. Eu vou mostrar pra vocês. Isso é uma delícia. A cachaça é a melhor bebida do mundo. Fri. Pera. Aqui. Aqui. Aqui, professor. Aqui. Aqui. Aqui, cara. God save the king. Coronel, não estamos na Inglaterra. Oh, God save the king and cock. Pronto. Good. Very good. Very good. Yeah, 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 yeah. Good, good. Good, good. Good, good, good. Good, good. T down. Ataca, maestro de es hoje. Bonunnel está chegando. Umو. Come on. on russo. E a Rádio Difusora de Sucupeira, Akenoes, Alamira, transmitindo diretamente da Praça Rosa para Água Funda. Só quero ver qual é a desculpa que ele vai dar para o sarcasso lá. Papelão que ele fez. Quero ver como é que ele vai sair desse. Povo de Sucupeira, aqui me tens de regresso. Democratista, praticante, juramentado, jamais deixaria de prestar contas ao meu povo desta gloriosa cruzada pacatista e missioneira que fizemos na grande pátria norte-americana. Não obstantemente esta onda boatista, calunista, antipatriotista, que andam espalhando por aí para confusionar a opinião pública, a verdade verdadeira é que a nossa gloriosa missão foi coroada de pleno êxito. Fomos recebidos em Nova York e tal qualmente em Washington com o amor, carinho, amizade, o calor. Caloroso, mas como que se aquilo estava um frio da gota serena com caloroso, gente? Amizade, carinho e calor que sempre nós se notabilizaram pelas grandes relações existentes entre o povo americano e o povo do Brasil. Que cara de pau! Tata Vênia, citarei aqui a frase do grande estadista baiano. What's good for the United States is good for Sucupeira! Mas que cara de pau, outro jeitinho que mentir assim no inferno, e eu que ia votar nele, eu não vou votar coisa nenhuma. A nossa proposta de trazer a sede das Nações Unidas para Sucupira será submetida à votação na Assembleia Geral dentro de poucos dias. E eu tenho certeza, I am sure, de que nós conseguiremos uma votação maciça, total e absoluta. O povo sucupirano me conhece e sabe que eu não minto, tão certo como eu. Me chamaram Odorico Paraguaçu, filho de Eleutério e neto de Firmino Paraguaçu. Sucupira há de ser a sede da paz e da fraternidade entre os povos. God save Sucupira! 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 A CIDADE NO BRASIL